Olá, evidencialistas de Todo o Plano Terrestre, tudo bom com vocês? Eu acho que todos vocês viram essa cena icônica aqui, né, na entrega do Oscar. Bem, né, vamos dar uma olhadinha aqui. Oh, uau! O Will Smith dando-lhe uma chapuletada na fuça aí do Chris Rock, né, que é um comediante aí, né, porque ele fez uma piada aí com a esposa do Will Smith, que sofre de uma doença ali, né, que faz com que ela perca o cabelo ali, né. Mas, meus amigos, será que isso aqui é real? Será que é real? O tapa foi real. Deu pra ver até o barulho ali, que foi bem dado ainda. Mas será que é real isso aqui mesmo? Será que o Will Smith iria fazer isso por causa de uma piada, sendo ele também um comediante? Pois é, meus amigos, isso aqui não passa de uma conspiração. Vocês vão entender agora, vocês vão enxergar aqui, ó, no bolso desse cara, do Chris Rock, e no bolso do Will Smith, milhões a mais aí no final desse vídeo. Olha essa matéria aqui, divulgada aí pelo Isaac Fagundes, terraplanista raiz também aí, nosso grande amigo, inscrito aqui no canal, eu acompanho ele aqui no Facebook. E ele divulgou uma matéria, conspiração, o FDA, que é a agência aí, né, de Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, né, está prestes a aprovar o medicamento para alopsia da Pfizer, que é a doença aí que sofre a esposa do Will Smith, que será o primeiro a ser aprovado para a doença. Pfizer igual a patrocinador do Oscar, tá, essa empresa aí, tá, a que vai fabricar o medicamento, ela patrocina o Oscar, meus amigos, certo? Jada, que é a esposa do Smith, né, ela tem a doença da alopsia. Chris faz uma piada que colocou a doença no centro das atenções. O Will dá uma chapuletada ali no Chris, milhões de pessoas aí pesquisando sobre a doença, né, Então, foi uma jogada muito grande aí, né, de marketing, um marketing mundial. Isso aí custaria, para você fazer esse marketing, custaria bilhões aí para a empresa Pfizer, né. Ela colocou alguns milhões aí no bolso desses caras aqui, e eles fizeram uma encenação de ganhar o Oscar, realmente, né. Então, meus amigos, existe sim conspiração, existem aí truques midiáticos, né, que as pessoas acreditam fielmente que está acontecendo aquilo ali, mas por trás, meus amigos, existe algo obscuro, existe uma conspiração aí, né, visando lucros, né, e muitas delas visando enganar pessoas, né, como que é o caso aí do Globo Imaginário, né, uma grande conspiração aí satanista, né. Então, esses caras aqui estão de parabéns, hein, mereciam um Oscar, realmente, né. O Will ganhou um, né, merecia outro, né, e o Chris Rock também, né. Então, meus amigos, é só a gente pesquisar, olha só, né, parabéns aí ao nosso querido Isaac Fagundes, né, trazendo informação para nós, né, e eu li aqui, caramba, olha só, né, velho, tudo tem um negócio por trás ali, né. Então, está aí o porquê, né, do coice aí que o Will Smith, né, o maluco no pedaço, deu na cara ali do Chris. O maluco no pedaço odeia o Chris. Certo, meus queridos? Então, fiquem todos com Deus, estamos juntos, e até o próximo vídeo. Valeu! Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra Plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais para vocês, o caminho estreito do nosso querido irmão Gilberto, e o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana, o Evangelho primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. O Evangelho primitivo. Legenda Adriana Zanotto